Louro Lourenço Louro Lourenço Ele veio Atenção onde moro Telhado tá com defeito Lá no quarto da vizinha Não tem ninguém que dê jeito Tem uma telha quebrada Que se manda a cama dela Então toda vez que chove A noite inteira varanela Entra água, varanela, entra água, varanela Lá tem noite de sereno Entra água, varanela, entra água, varanela Tem noite de sereno Entra água, varanela Em uma noite de chuva Agora! Me chamou lá na janela Me deu pra que eu quisesse Alguma coisa por ela Trouxe ela pro meu quarto Pode acreditar meu povo Tem outra feia quebrada E varanela de novo Entra água, varanela, entra água Varanela lá de noite de sereno Entra água, varanela, entra água E varanela, entra água, varanela E varanela, entra água, varanela E varanela de novo Entra água, varanela, entra água E varanela lá tem noite de sereno Entra água, varanela, entra água E varanela, entra água, varanela Bora dançar, minha senhora. Brasil. Bora chupar chibiu, menino. Eu quero chupar chibiu. Procurei, procurei em todo o Brasil. Mas só na Bahia encontrei chibiu. Procurei, procurei em todo o Brasil. Mas só na Bahia encontrei chibiu. Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu. Eu vou comer chibiu, pois a boa é chibiu. Eu vou chupar chibiu, eu vou morder chibiu. Eu vou comer chibiu, pois a boa é chibiu. E balinha gostosa, é deliciosa, é saborosa. A balinha chibiu, eu vou chupar chibiu. Eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu. Pois a boa é chibiu, eu vou chupar chibiu. Eu vou morder chibiu, eu vou comer chibiu. Pois a boa é chibiu. Procurei, procurei em todo o Brasil. Mas só na Bahia encontrei chibiu. Procurei, procurei em todo o Brasil. Mas só na Bahia encontrei chibiu. Eu vou chupar chibiu. Chibiu. Eu vou morder chibiu. Chibiu. Eu vou comer chibiu, pois a boa é chibiu. E balinha gostosa, é deliciosa, é saborosa. A balinha chibiu. Eu vou chupar chibiu. Chibiu. Eu vou morder chibiu. Chibiu. Eu vou comer chibiu. Pois a boa é chibiu. Eu vou chupar chibiu. Eu vou morder chibiu. Chibiu. Eu vou comer chibiu. Coisa boa é chibiu. É o Louro Lourenço Louro Lourenço Obrigado, Leirão Obrigado você, Louro Muito mais aqui Parabéns pelos 12 anos de sucesso Obrigado Muito bem E mais sucesso pra você que você merece Pois é 7 anos de net claro vivo Mais 5 anos de rede NGT Já estamos em 12 anos Eu não sei até quando eu vou aguentar Mas é bom É bom demais e quanto mais melhor Eu quero agradecer a Leachou Que já me levou 14 vezes no programa do Ratinho Até chamaram pra soltar uma franga lá Que tava engalhada a franga do Ratinho Eu fui soltá-lo E sempre cantando essas músicas Ratinho racha o bico Acabei com os troféus do Ratinho quase tudo Pois é E aí eu agradeço de coração Obrigado, Louro E aquele que quiser ir no programa do Ratinho Que é cantor Só chamar a Leachou Nesse número aqui Leachou, é verdade Chega junto Obrigado querido Sucesso, hein Muito obrigado de coração Eu sou o Ratinho 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 Eu sou o Ratinho